A promessa só vale com um aperto de mão. Tem tanta força? É só prometer que nunca mais vai ver minha filha. Eu prometo. Eu prometo que a primeira coisa que eu quero ver quando acordar é a Márcia. E a última coisa que eu quero ver quando for dormir é a Márcia. Eu prometo que nunca vou deixar ninguém me separar da Márcia. Solta minha mão. Prometo aceitar tudo que a gente sofrer junto e aproveitar muito tudo que a gente viver junto. Solta! Prometo também nunca achar que eu sou melhor do que ela. e nem que ela é melhor do que eu. Márcia, diz pra esse homem soltar a minha mão. Eu prometo usar a minha vida pra dar uma vida boa pra Márcia. Não aperta! E se for preciso, dá a minha vida pra salvar a vida dela. Sai já daqui! Tchau! Amém. 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 E agora, Márcia e Marcelo! Amém. Amém.